Oi, oi gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma dúvida muito comum. Boa parte das pessoas, ao se sentirem mais cansadas, procuram por conta própria suplementos de vitaminas e minerais. Mas será que isso realmente é necessário? Será que isso realmente vai melhorar esse cansaço físico? Fique comigo até o final desse vídeo que vou esclarecer essa dúvida. Mas antes, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Eu também estou com uma novidade, um canal no Telegram, onde eu posto diariamente informações, notícias, dicas de alimentação, receitas. E se você ainda não está nesse canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para ter você lá junto comigo nessa comunidade. Bom, gente, os suplementos de vitaminas e minerais são aqueles vendidos nas farmácias mesmo, geralmente em cápsula. E eles são uma combinação de vitaminas e minerais a fim de atingir as necessidades da pessoa durante o dia. Esse tipo de suplemento é utilizado para prevenir ou tratar alguns tipos de doenças ou deficiências específicas. E hoje existe muito marketing em cima disso, falando dos seus benefícios. Mas a verdade é que pouco se sabe dos benefícios desse tipo de suplemento no nosso organismo. Tanto os benefícios quanto os malefícios. Pouco se sabe. O consumo de uma alimentação saudável, equilibrada, variada e adequada para suas necessidades, já vai suprir, já vai te trazer as quantidades necessárias de vitaminas e minerais que você precisa no dia. Portanto, esse tipo de suplemento, eles devem ser utilizados quando nós não conseguimos atingir as necessidades através da alimentação. Aí utilizamos esse tipo de suplemento. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado, porque o excesso também de vitaminas e minerais não vai ser bom para o seu organismo. E temos que lembrar que além do suplemento, você vai estar consumindo os alimentos. E isso pode ser ruim também, o excesso. Como eu sempre falo aqui, a gente tem que buscar o equilíbrio sempre. Nada em excesso é bacana. Portanto, tenha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, muito variada, rica em nutrientes. Já vai ser o suficiente para que você atinja as suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. Não utilize esse tipo de suplemento sem orientação. Tenha sempre um profissional habilitado, te acompanhando para te ajudar nas suas escolhas, te ajudar aí na sua jornada, para chegar no seu objetivo. E você? Conte aqui para mim nos comentários. Você já utilizou algum tipo de suplemento? Foi com orientação ou foi sem? Espero que tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que eu tenha colaborado com essas informações. Não esqueça então de curtir esse vídeo e de compartilhar com amigos e familiares. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Eu Tratar alguns tipos de doenças Ou Por hoje é só Eu gostaria de saber É Eu gostaria de saber